Mestre, será que não tens? Será que eu vou perecer? Sinto a pele de crescimento, chego, a pele não estás vivendo Lembro que estás como ali, na proa do meu lar para dormir Eu sei que não é só o sol, mas a voz não vê que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo, eu posso clamar Eu acredito, eu não vou nautragar Só porque estás comigo, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ruas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Desce, vem me ajudar Eu acredito, eu não vou nautragar O Senhor, eu posso clamar Eu acredito, eu não vou nautragar Só porque estás comigo, eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ruas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Eu acredito, eu não vou nautragar Eu acredito, eu não vou nautragar Jesus Oh, glória a Deus Oh, Jesus Céu e terra, seu coração Pra te adorar Jesus O presente de Deus Senhor Jesus Até o mesmo sinal Pra ouvir o amor Posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um branco mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um branco mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Aleluia 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 Eu estou tirando Talvez Eu posso clamar